Nada sei dessa vida Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Nada sei desse mar Nada sei desse mar De seus peixes, suas perdas De seu não respirar De esse mar, em segundos Insisto em naufragar Esse mar me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar Errando enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixar 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 Enquanto o tempo me deixar